Olá amigo, já estamos aqui com o nosso amigo Gil, o homem que é um sucesso nas internet, ela não é o homem da marinha, mande lá um cumprimento aí para os camaradas. Oh meus companheiros, nada a guerra, um abraço. Bye bye! Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração, ainda me lembro quando me levava, querida mãe, pela tua mão. Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo, mesmo caldinho desta sopa de feijão, acompanhado de um pradinho de peixe. Oh minha mãe, que linda refeição, quando a noitinha do meu pai chegava, sempre quando é sorridente e brincalhão. Oh minha mãe, são coisas que nunca esquecem, são coisas lindas que figuram o coração. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas há quem diga que a vida sempre foi assim, que eu dava tudo para poder voltar atrás, para bater a minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração, ainda me lembro quando me levava, querida mãe, pela tua mão. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração. Oh minha mãe, meu padrinho, minha avó, deram-me amor, deram-me amor e coragem, mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou, pois eu já vi que a vida é uma passagem. Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade, essa saudade bate à porta tanta vez. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração, ainda me lembro quando me levava, querida mãe, pela tua mão. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração, ainda me lembro quando me levava, querida mãe, pela tua mão. Querida mãe, o tempo bate e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração, ainda me levava, querida mãe, pela tua mão. Obrigado.